Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, imprensa, demais autoridades. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que esse é um dia especial, primeiro porque retoma o trabalho da Câmara. É muito importante esse retorno, porque nós teremos a voz dos nossos vereadores, das nossas vereadoras, representando o interesse da comunidade, da população de contagem. O que vai facilitar e muito a interlocução com o Executivo, no sentido de que a gente possa atender as demandas da cidade, ouvindo as vozes do Legislativo Municipal. Então, eu queria dizer da importância desse primeiro dia de retomada e é nesse primeiro dia que eu me faço aqui presente, colocando todo o nosso governo, todos os nossos secretários e secretárias à disposição do Legislativo Mineiro, Aliás, Mineiro, não, desculpa, Municipal, para dialogar com vocês, para ouvir vocês, as demandas e, na medida do possível, a gente contemplar no planejamento municipal as ações que vocês propõem que a gente possa implementar em nível de Executivo. Mas eu venho aqui hoje também, numa missão muito especial, para marcar esse primeiro dia como um dia também importante na nossa cidade. Nós estamos aqui apresentando dois projetos de interesse da nossa cidade. Primeiro, todos os dois projetos, eles dialogam muito com o momento que a gente vive na cidade. Um momento que a gente vive também no país, onde nós precisamos trabalhar muito para que a vida comece a ter uma normalidade. Certamente, o processo de vacinação vai contribuir muito para que a gente possa retomar a normalidade do nosso município. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos garantir com as nossas ações que a gente ampare as pessoas no momento de crise, de perda de emprego, de diminuição da renda e também ampare o setor produtivo. Muitas falências, muitas dificuldades e é por essa razão que a gente apresenta hoje dois projetos de lei. Um primeiro projeto, e que bom que o setor econômico está aqui presente nessa audiência. Nós apresentamos um primeiro projeto, que é um projeto para garantir a oportunidade para os cidadãos, para o segmento econômico, que possa ficar em dia com o município. O projeto regularize contagem. Nós sabemos que tem muitos débitos, se as pessoas não puderam contribuir, não puderam ficar em dia com a prefeitura, muita inadimplência. Então, presidente, a gente representa aqui um projeto de renegociação das dívidas para que a cidade, tanto a população como o segmento econômico, possa ficar em dia com as suas contribuições no município e, dessa forma, possa contribuir para a retomada da atividade econômica com mais regularidade. Então, o primeiro projeto é esse. Não vou aqui falar sobre cada item, vocês poderão ter a oportunidade. E aí, tanto o meu secretário de fazenda como a minha procuradora estará à disposição da Câmara para prestar os esclarecimentos devidos sobre o projeto. E, certamente, vocês poderão apresentar e deverão apresentar as contribuições que acharem possíveis de apresentar nesse projeto, de forma que a gente, enquanto executivo e enquanto legislativo, a gente possa dar as contribuições necessárias para retomar o desenvolvimento e a atividade econômica no nosso município. Então, é um projeto que procura amparar o cidadão e amparar também a população nesse momento tão difícil que a cidade vive. O outro projeto, vocês sabem muito bem do meu compromisso em rever a política tributária municipal. Na época da campanha, por diversas vezes, tanto eu como o Ricardo Faria, apresentamos um compromisso de fazer a revisão da política tributária para corrigir as distorções e promover, de fato, justiça tributária no nosso município, seja nas taxas, seja nos tributos. Ocorre que essa revisão, agora, ela não será possível para ainda ter uma repercussão para este ano. Então, até o final do ano, enviaremos um projeto de revisão tributária de forma mais definitiva para que a Câmara possa discutir, possa promover as audiências necessárias com toda a cidade, para que a gente tenha uma política tributária mais justa no nosso município. Dentro daquela visão onde todos pagam, as pessoas pagam menos e a gente pode arrecadar mais. Então, a gente vai trabalhar com essa política tributária, mas ainda adiada para que a gente tenha uma repercussão dessa nova política para o ano que vem. Mas a gente acredita que é importante ainda fazer algo neste ano, que incida sobre a vida dos contribuintes ainda este ano. E é por essa razão que, aproveitando, inclusive, a legislação sobre os decretos que a gente divulgou, o decreto de calamidade em função da pandemia, que a gente apresenta uma proposta de redução do valor do IPTU residencial no valor de 15%. Vocês sabem, a grande maioria dessa Câmara votou no ano passado, a modificação do índice que reajustou a política tributária. Nós tínhamos, antes, o índice que era o IGPM, que era em torno de 24%. Então, todos os tributos e taxas seriam registrados pelo IGPM. E já naquela época, estando na transição, a gente solicitou ao governo que enviasse para a Câmara a troca do índice que corrigiria os tributos municipais. Então, em vez de GPM, passou a ser o IPCA. Então, em vez de 25%, passou a ser 4%. Então, se a gente soma, senhores empresários, essa troca do índice com agora essa redução, que a gente propõe de 15% para o IPTU residencial, a gente vai ter em torno de 35% de redução. Então, a gente acredita que é uma contribuição e que a gente pode, ainda, propor este ano para não ter tantas distorções, mas, claro, ainda com a preocupação de que não é uma proposta definitiva, mas apenas algo que possa aliviar o bolso do nosso contribuinte, da nossa contribuinte, e que não trará grande impacto na arrecadação municipal, de forma que a gente possa honrar os nossos compromissos e garantir a prestação de serviços no nosso município. Então, estes são os dois projetos que a gente apresenta, na expectativa de que vocês façam um bom debate, de que vocês possam apresentar as contribuições necessárias e que a gente possa ainda ter as repercussões desses dois projetos na política tributária, ainda este ano, do nosso município. Muito obrigada.